O fim de semana foi agitado em Balneário Camboriú com a comemoração dos 60 anos da cidade. O tempo passa e Balneário Camboriú cada dia fica mais bela. Teve muita gente que aproveitou, dançou muito em mais uma edição do BC Jazz Fest. Acompanhe. A primeira atração do evento, a Orleans Street Jazz Band, fugiu do comum e se apresentou no meio do público, proporcionando uma experiência 360. A terceira edição do BC Jazz Fest aconteceu no palco montado na Praia Central. Por lá passaram cantores do jazz, blues, rock, soul e outros gêneros musicais. A cidade acaba tendo esse viés cultural e também é uma forma de promover Balneário Camboriú. Cidade cheia, um festival com alta qualidade para a família. O turista que vem para Balneário Camboriú tem também essa experiência à beira-mar. Uma das grandes atrações do BC Jazz Fest está aqui ao meu lado. Cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor musical. Faltou alguma coisa, Simoninha? Agora fala para nós, como artista, como que você vê uma cidade que além de apreciar a boa música, abre espaço para grandes artistas do nosso Brasil. Muito feliz aqui por esse trabalho que o pessoal aqui do Balneário tem realizado, né? Dessa diversidade musical que é muito importante, né? Eu acho que só acrescenta para a cidade como um grande polo cultural. E estou feliz de poder estar aqui, né? Hoje, no inverninho aqui, um pouquinho frio, mas a galera toda aqui louca para se esquentando, dançando, cantando. Isso é maravilhoso, a gente poder estar vivendo isso aqui e contribuindo com isso. Toda essa mistura agradou o público que lotou a arena de show. E o que não faltou foi um bom admirador de música. E teve até gringo, comemorando o fato de ter fixado residência em Balneário Camboriú. É muito legal, eu acho que é muito legal. A gente vai assistindo, eu acho que este é o segundo, que a gente vai já estar aqui na segunda vez que faz o evento. E eu acho muito legal. O ritmo do ano foi o blues. E então, como eu gosto desse tipo de som, eu estou aqui. O pessoal de Balneário Camboriú está de parabéns, né? Porque é tão bom quanto o festival lá de Montreal. Fantástico, fantástico. Fernanda Abreu, maravilhosa. Kiko Zambianchi, então nem se fale, eu quero estar aqui em todos. A série de shows integra a programação de 60 anos da cidade, que se estende até o fim do mês.